O que é a psiquiatria? Uns veem, outros ouvem, outros sentem, outros já foram, portanto existem tantas variantes, existem tantas verdades paralelas. Foi uma amiga minha que, determinada altura, recorreu à psiquiatria, nomeadamente à regressão hipnótica para, enfim, fazer tratamento numa fase um bocadinho mais aguda da vida dela. Ela já tinha feito, com outro médico, que a regressão que ela tinha feito, ela quando acordou não se lembrava do que é que tinha acontecido. Quando acordou, eu dou-lhe a ouvir várias passagens onde ela falava de um rapaz e falava de ela gostar muito do bailado, o que coincido, porque ela quando era miúda queria sempre que a mãe apenteasse com os coques de bailarina, andava sempre com tutus, com franjinhas, com essas coisas assim. E uma prima dela, acho eu, fez bailado e uma vez estavam numa reunião de família a ver umas fotografias e ela disse, ai que engraçado, tens sempre os pés numa posição de balé e ela nunca se tinha percebido disso. Quando ela vai fazer novamente essa regressão com este segundo médico, as coisas aí já funcionavam de maneira diferente. Portanto, quando acordava já se lembrava do que é que tinha acontecido. E então disse-me, olha, vê lá tu, que perguntaram quem eu era e eu disse que me chamava Mari, que era bailarina e que doía muito as pernas, mas o mais curioso é que as minhas pernas doíam, eu conseguia sentir a sensação de dor e de desconforto. Quando fazemos a regressão, eles tapam, nós estávamos confortáveis e eu tirei aquilo tudo porque estava muito desconfortável e não conseguia parar quieta com as pernas porque estava cheia de dores. Eu sentia fisicamente a dor que ela tinha. E ela disse que tinha muito calor, uma sensação de mal-estar muito grande, que era a bailarina que estava a treinar, a treinar não, a ensaiar para uma peça que era o Papillon, que havia um homem muito importante para ela que era um tal de Luís e que tinha dois filhos. E como deves calcular, assim, que ela me disse aquilo, Google, que vou eu, Mari, Papillon, Luís, o que é que aconteceu? E então eu cheguei e encontrei uma Emma Marie que morreu aos 20 anos, era bailarina profissional, uma das últimas bailarinas de balé romântico que houve, salvo erro num ensaio geral da peça, o vestido dela pegou fogo e ela queimou as pernas. E morreu não das queimaduras, mas morreu depois de uma septicémia. Ela descreveu-me o vestido e eu fui à procura e depois telefonei e disse, olha lá, lembras tu me tens falado no vestido da Marie, não sei quê, nananã, como é que era mesmo que eu já não me lembro e estava aqui à procura e eu com a imagem aberta, mas como não a queria condicionar. E assim, diz-me lá mesmo como é que era para eu ver se o encontro, ah, era assim, 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 com, pois tinha umas asinhas de borboleta atrás, porque era o Papillon, não é? O vestidinho assim, assim, exatamente igual ao vestido que ela deveria ter usado na estreia da peça. A mim impressionou-me pela coerência e pela veracidade dos factos. Uma das últimas vezes que ela fez regressão e que foi buscar a história da Emma Marie foi a descrição do túmulo. E eu aí estava a olhar, já sabia, não é? Porque já tinha ido ver. Eu lembro-me perfeitamente. Tinha a imagem aberta no ecrã do meu computador e ela disse-me, olha, é assim, uma coisa muito espertana, muito, muito simples. É um túmulo branco com uma cruz em cima. E eu estava a olhar e é assim, a pessoa em questão, nesta fase da vida dela, não tinha sequer acesso à internet. Não há possibilidade de ter havido influências de fora. Depois de ela me ter contado, levei-lhe e ela disse, ah, é mesmo isto. Ela não viu antes, viu após. Não houve nenhuma influência para levar a isso. Não, não, não houve nenhuma. E depois é assim, todos os pormenores. Acho que a única peça do puzzle que me falta juntar é as duas crianças. Eu não encontrei registro em lado nenhum. Era um menino e uma menina. Eram crianças pequenas. Eu não encontrei nenhum registro disso. E quando eu falo com ela, ela diz, não, desculpa. A sensação que eu tenho, quando falo nisso, é que eu tinha dois filhos. Porque a minha aflição era os meus meninos, os meus meninos, os meus meninos. Chegadas ao ponto de ter-se uma pessoa que diz, a minha sepultura é aquela. Eu estou no cemitério X, chamava-me Marie. É giro. Percebes? E faz-nos pensar que existem muitas formas das coisas se manifestarem. Tem que haver, de facto, mais qualquer coisa. Porque não faz sentido ser só isto com tanta coisa que te acontece, que tu conheces. E uma pessoa absolutamente fidedigna, não é? É uma pessoa que me é muito próxima. E a pessoa que é, na altura, não tinha sequer internet. Tu estavas numa posição privilegiada, porque tu ias recebendo a informação, ias pesquisando e conseguias cruzar ali os dados todos e perceber que aquilo, de facto, existiu. Não me foi difícil chegar a ela, porque assim que eu pus, Marie, Papillon, e eu, ups, é isto. E depois comecei a ler a biografia da senhora e percebi, é esta, de certeza. Não pode ser outra senhora esta. Como te digo, tenho muita pena de não terem conseguido encaixar as duas crianças na história, porque ficava com o pássaro completo. Falta-me aquela pecinha, o que também é um bocadinho amargo de boca. Não desconei a hipótese de, se um dia for a Paris, ir à procura de mais dados sobre a personagem. O relato dela é impressionante. É impressionante. Como é que se vai a tanto pormenar, é impressionante.